Oui, messieurs, dames, aqui chegou o momento tão esperado para M. Rodrigo Parente. Eu criei aqui um guia essencial de hotéis em francês. Então a gente vai ver algumas formas de você se comunicar, algumas frases úteis e importantes de você conhecer ou de você reconhecer, porque, Isaú, você está certo. Eu preciso conseguir ouvir e entender o que a pessoa diz. À l'arrivée. Chegou lá no hotel, chegou na recepção. Quais são as frases úteis para você? Primeiro, você explicar para a pessoa que você tem uma reserva, porque eu imagino que se você não é como eu e o Paulo, que a gente é muito doidões e a gente chega nos lugares sem reserva, você deve ter reservado o seu hotel, né? Para chegar na França com uma coisa reservada. Aí você vai falar. J'ai reservé une chambre au nom de... É que eu pus o meu sobrenome, né? Madame Fingermann. Então, vamos. Então, você vai chegar e vai explicar que você reservou um quarto, né? Reservou o quarto. Aí você vai falar. J'ai reservé une chambre. Eu reservei um quarto. J'ai reservé une chambre. Expeção interessante. Au nom de. Au nom de significa no nome de. Madame Fingermann, c'est homme allemand. Oui, je sais. Mais, je suis française. Outra forma. Bonjour. J'ai reservé une chambre au nom. Está quase igual, mas só enfiei um bonjour na frente para fingir que era diferente. Não sei por que eu fiz duas frases, gente. Estou ficando louca. Se você não reservou o quarto, como é que você faz? Está lá viajando de carro, parou em um hotel. Aí você vai lá perguntar. Je cherche une chambre d'hôtel. 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 Aí, tipo, se eu trabalho, vou falar mais do que eu posso. Je cherche une chambre d'hôtel. Je cherche une chambre d'hôtel. Je cherche une chambre d'hôtel. Olha que interessante. Quando eu falo rápido. Je cherche une chambre d'hôtel. Quando eu falo rápido Fica assim Ao invés de falar Eu falo Eu que engulo o segundo R Para ir mais rápido Se você Falar Para a sua professora Para o seu professor de francês Que a Elisa falou Que chambre É chambre Ele vai falar que eu estou mentindo Mas Se você ouvir Uma francesa ou um francês Falando rápido Você vai perceber que eu estou falando a verdade A gente não fala Chambre d'hôtel Fala rápido assim Beleza? Mas pode falar para a sua professora Ele vai falar que eu estou mentindo Mas eu estou falando a verdade Sei lá Você quer falar francês Como eu falo Ou tu me falo É francês Eu sei lá Voltando Eu vou achar Uma chambre d'hôtel Você vai chegar lá e vai falar Eu estou procurando um quarto d'hôtel Eu vou achar Uma chambre d'hôtel Outra forma Tem um quarto livre para hoje? Como é que eu falo isso? Avez-vous une chambre pour ce soir? Avez-vous une chambre pour ce soir? Que que eu falo? Rápido Avez-vous une chambre pour ce soir? Chambre pour ce soir? Avez-vous une chambre pour ce soir? Edinei está pedindo encarecidamente Que a Elisa fale devagar Porque a Elisa diz E a pessoa vai falar Rápido Rápido Então fica Avez-vous une chambre pour ce soir? Vocês têm um quarto para essa noite? Então Com essas aqui Você já conseguiu se virar Se você reservou Se você não reservou Se você está tentando a sorte Você vai conseguir encontrar Em algum quarto Para o seu gosto Aí a pessoa vai te responder uma coisa Aí o Esaú vai me falar Como é que eu vou entender Se eu me falo alguma coisa Porque Que adianta você chegar e falar O que é que é que eu faço? Avez-vous une chambre pour ce soir? E aí a pessoa responde Não é assim que você escuta As pessoas falando? Tenho certeza que às vezes Você escuta E parece assim As ratas pour ce soir Né? E aí o que é que eu faço? Vou em busca das minhas palavras-chave Coloco o meu chapéu de detetive Pego a minha lupa imaginária E ativo os meus ouvidos Porque o que importa É você ativar o seu francês E aí Ao ativar os seus ouvidos Você vai procurar as palavras-chave Aí você vai escutar assim Por comendo peçando? A pessoa vai falar rápido para você Vai falar Por comendo peçando? Por comendo peçando? Obviamente Por comendo peçando? Uma coisa assim Aí você vai Tenho certeza, gente Por que eu sei disso? Porque eu quando estou aprendendo Outro idioma Eu também escuto as coisas assim Né? Aí você tem que tentar captar Você vai falar Excusez-moi? Pardon? Tem que eu vou repeter? Aí O que é que você vai fazer? A pessoa vai falar Por comendo peçando? Por comendo peçando? Para Por Por Combien? Combien é para falar de dinheiro? É pessoas Ah, para quantas pessoas? Ah, para quantas pessoas? Por comendo peçando? Por Por comendo peçando? Tá? Por comendo peçando? Por comendo peçando? Por comendo peçando? Quanta pessoa? Por comendo peçando? E aí você vai responder Para quantas pessoas? Por comendo peçando? Se você traduzir ao pé da letra Você não vai conseguir entender os porquês Mas os porquês não importam E eu não sei porque eu estou cantando Mas ficou assim E aí Por comendo peçando? Que significa para quantas pessoas? Você vai responder Por Uma pessoa Por Deux Peçando Por Trois Peçando Por Quatro Peçando Por E aí você vai contar Sei lá quantas pessoas Cara, vamos combinar uma coisa? Se você for viajar Com dezoito pessoas Já aprende o número de dezoito Você vai precisar desse número Se você for viajar com quatorze pessoas Você vai falar Enfim Aprenda o número Que esse daí vai ser importante Tá? Para você Super Aí a pessoa perguntou Por comendo peçando? Você primeiro não entendeu Aí depois você entendeu Porque você usou a técnica De ativação do francês Você conseguiu responder E aí ela perguntou outra coisa Ela falou assim Por comendo? Por comendo? Aí você Meu Deus do céu Ferrou-se Agora eu não entendi mais nada Por comendo de novo Essa palavra aí de novo Mas tem uma outra coisa no final Antes era por comendo peçando? Por comendo peçando? E agora virou Por comendo nuit Por comendo nuit Noites Para quantas noites? E aí você vai respondendo A mesma estrutura Por nuit Por De nuit Por Trois noites Olha que interessante Esse por Pode ser para Mas também pode ser por Depende da situação Por isso Não adianta eu aprender Traduzindo palavra Palavra por palavra E aí eu vou responder E aí a pessoa vai falar Desolé C'est complet Aí você sente e chora Se a pessoa responder Desolé C'est complet Sente e chora E procura outro Desolé C'est complet Sinto muito Está cheio Eu devia ter colocado ele Em negrito Não coloquei Desolé C'est complet Desolé C'est complet Desolé Quer dizer Sinto muito Com licença Me desculpe Depende do caso Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau